Pra continuar nesse espírito tão de boas notícias, olha que caso inusitado e emocionante. Um bombeiro de Jaraguá do Sul, ele fez o parto, nada mais nada menos que da própria filha. Foi ontem à tarde. O Cristiano Leandro e a mulher dele, eles estavam seguindo pro hospital de ambulância. Mas aí, a menina, né, apressadinha, não esperou pra vir ao mundo não, viu? O parto acabou acontecendo dentro do veículo. A pequena Melinda, como se chama, e a mãe Daniele, seguem internadas, mas, ó, passam muito bem. E claro que todos nós aqui do Jornal do Meio Dia, e quem também acompanha essa história agora, deseja o quê? Felicidades, né? Felicidades ao casal e à linda menina.